O que é isso? O que é isso? Mas eu entendo por que a nossa amiga Exo está tão preocupada com eles. Durante o colapso, eles transformaram Mercúrio em uma máquina em dias. Provavelmente teriam se espalhado por todos os planetas se o viajante não os tivesse detido. Não gosto disso, mas você tem razão. Precisamos entrar no Jardim Sondreiro. Precisamos da cabeça de um Senhor do Portal. Certo. Primeiro vamos ter que me colocar dentro da rede Vex para que eu possa atrair o Senhor do Portal. Eu lidero o caminho. Eis o que sabemos sobre os Senhores dos Portais. Em três andares de altura, protegem os reinos que os Vex prendem fora do tempo. Isso não pode estar certo. Estou detectando um grande confluxo por perto. Posso usá-lo para entrar na rede Vex. Estou detectando um grande confluxo por perto. Estou detectando um grande confluxo por perto. Estou detectando um grande confluxo por perto. Vamos lá. E eu achava que você é quem tinha um trabalho difícil. Ok, temos que ir para um lugar chamado Escadaria Infinita. É lá que vamos encontrar o Senhor do Portal. Agora é uma boa hora de contar que para encontrar um Senhor do Portal, eu meio que tive que bagunçar todos os portais de transferência aqui. Acho que vamos estar bem ocupados. Os portais estão despertando. Eles vão continuar vindo a menos que possamos desligá-los. Temos que destruir os portais. Ainda estão vindo. Vamos destruir os portais. Funcionou. Desligou. Vamos continuar. Vamos lá. Tchau. 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 E lá é que vamos encontrar o senhor do portão. Vamos. Tchau. 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 capazes daremos de presente como um gesto para o seu viajante Marte, Bahia Meridiana, 84 Norte, 32 Leste Já lhe demonstrei benevolência, Guardião. Se os despertos precisarem de um aliado, lhe chamarei e esperarei que responda Ela quer dizer que você nos deve, Guardião Entendo Vossa Majestade Boa sorte e saindo da Zona de Exclusão Ótimo Tá, tá Entenda Eu já não perdoe Vossa Entenda Direcionar para a ametista. Favor confirmar o som 9940. Pode me chamar de Berk, se preferir. Impossível confirmar resolução do...